Pai, que bom que eu encontrei um senhor aqui. Eu fui na casa do senhor, mas tá difícil encontrar o senhor ultimamente. Eu vim entregar o convite no nosso casamento. Tá chegando já, o senhor não se interessou em saber nada, mas tá aqui, pai, o meu convite. E quem disse que eu quero lá saber se você vai casar? Você esqueceu que você não é mais minha filha? Não quero saber de convite, não quero saber de casamento. Por mim, eu não queria nem saber, você falando comigo aqui. Mas você não tem jeito, parece que você não tem vergonha na cara. Há um doutor, parece que você me persegue. Eu já falei pra você, com esse cara aí, eu não aceito você e você já deixou de ser minha filha faz tempo? Nossa, pai, eu achei que o senhor ia ficar feliz, com a minha felicidade, mas pelo que eu tô vendo, o senhor não vai aceitar nunca que eu tô com ele. Eu não gosto desse cara não, que o senhor queria que eu casasse não. Se eu tô com ele, é porque eu gosto dele, né? Mas, bestalhada sou eu que ainda fico correndo atrás do senhor, que ainda fico indo atrás do senhor. Porque o senhor já me demonstrou com todas as palavras que esqueceu de mim, que eu não sou mais sua filha, né? Mas não tem problema, não. Eu não vou ficar insistindo mais, não. Se o senhor não quer ir pro meu casamento, infelizmente eu não vou poder fazer nada. Eu só posso dizer que o senhor vai se arrepender no futuro. Olha só, Renata, eu não tenho motivo nenhum pra estar feliz, não. Tá feliz por quê? Porque tu vai casar? Eu já falei pra vocês, se você tivesse vergonha na cara, você não me procurava, não. Eu já deixei bem claro que você não é mais minha filha. E você ainda tem a ousadia de vir ainda com esse rapaz, ainda, querendo me entregar convite de casamento. Querer aqui só atrapalhar o meu tempo, porque você tá atrapalhando o meu tempo aqui. Eu tava numa boa, numa paz, e você chega pra tirar a minha paz. Então, você já deu seu showzinho, já falou que você queria? Então, pode-se retirar com esse cidadão aí, que eu não quero mais assunto com você, não. Não se preocupe, não, pai. E a partir de agora, pai, não, né? Já que o senhor não me considera filha, eu não vou nem chamar o senhor mais disso. A destalhada que existe dentro de mim, tá indo-se embora hoje. Eu não vou mais lhe procurar. Também não quero que você me procure. Esqueça que eu existo, já que você já esqueceu, né, tecnicamente. Agora, quando o senhor pressar, que estiver na pior, que venha me procurar, não venha, não, pai. Porque você, filha, a partir de agora, você não tem mais, não. Eu vou pra casa, vou seguir minha vida e vou casar com o homem que eu amo, não com quem você queira. Minha gente, vocês viram como meu pai é ruim. Eu sou a única filha dele, porque eu não quero casar com o homem que ele quer. Ele fica me tratando desse jeito. Mas eu não vou ser abeixada, não, nem vou ceder a esse capricho do meu pai, não. Que um dia ele vai se arrepender, porque se alguma coisa eu tenho certeza, é que ele vai se arrepender. E quando ele se arrepender, vai ser tarde. Mas não tem nada, não. Eu não vou correr atrás dele, nem vou me humilhar, não. Eu vou seguir a minha vida e vou deixar ele seguir a dele. Vocês acham que eu estou certa? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês.